O Meia Vista de 1969 trazia notícias do célebre Matateu, Matateu, o grande goleador do Bolenense e da Seleção Nacional durante muitos anos. Onde é que estava Matateu? Exatamente no Canadá. E tal como aqui diz o artigo, Matateu é o Matosalém do golo. Figura bíblica, Matosalém, símbolo de longevidade, Matateu é o avô do futebol português, mas transferido para o Canadá aos 42 anos ou mais, ou mais, não sabia exatamente quantos anos tinha, continua a marcar golos e a conhecer tardes de euforia. E depois o Sebastião Lucas da Fonseca, assim se chamava Matateu, fala um pouco de si, ri-se muito, diz que continua a gostar muito de beber cerveja. Aqui está também uma parte da reportagem, não se vê exatamente as cervejas, mas vê-se até umas garrafas de bom vinho. Diz que conquistou o coração de uma portuguesinha de 18 anos, com quem tem namoro, só não vem a fotografia porque os pais ainda não desconfiam de nada, segundo o que ele diz, e diz que gostava de jogar com o Eusébio e que tem um ordenado mensal de 17 mil escudos. Matateu continuava a ser, aos 42 anos, em 1969, um grande goleador do futebol português, na circunstância no Canadá. E aí E aí